Música Em que momentos do dia você é mais produtivo? De manhã, à tarde ou à noite? Sabendo dessa informação, coloca as tarefas mais complicadas para esse período, em que você está mais disposto e, portanto, pode resolver a tarefa de uma forma mais adequada. Se precisar também, use adesivos ou alarmes para lembrar a si mesmo sobre as tarefas que você precisa cumprir. Assim, você vai ficar muito mais produtivo. Até a próxima!